E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, paz fofocar que tá horrível aqui Cancela Cancela Alô, alô, alô Mais tarde nós estamos aonde? Santa Cruz Na outubro Fecha Alô, Seda Minotti Vai dormir você também O que você tá fazendo acordado? Hein, Cezinha? Bora? Já, já vou dormir, já, já Pois é, Daniel Tô virada Tô virada Tô virada Já temos 10 dias Suja Não consome Eu não consome, né? Ou Dei O que você tá principal? E aí Obrigado. Obrigado. Bom dia. Oxi. Você lembra, Danielzão? Qual foi a última vez que você passou numa esteira, hein, Daniel? Eu sei que tem uma esteira aqui embaixo. E você, você lembra que existe esteira, meus amigos? Bom dia, Danielzão. Grossa. Isso aí. De casa. Mas é o... Ó, já vai... Não, e dizem que tem agora uma meia. Ai, eu sou da trilha. Ai, amigo. Não conversa comigo de manhã. Porque eu ainda não dormi, então o mau humor pode ser que tá esperando. Ainda tô dormindo da onde? Acabamos de fazer um show em... Esse é o carro. Esse é o carro. Ela não tem noção do quanto ela é linda. Ela não... Não, essa não. Essa não. Tô colocando as nuvens. Tô colocando as nuvens. Agora essa não tem uma cara. Tô fazendo meus... Tô na academia aproveitando pra divulgar a música. Já que eu não sei... Já que eu não sei quem você é de verdade. Já que todo dia é ser uma pessoa Já que eu não sei dizer a de verdade Já que todo dia é ser uma pessoa Gente, não tô dormindo na esteira Porque esse é o meu horário, o meu ciclo Cicardiano, é ao contrário Mas eu já tô quase indo Dormindo Já tô quase na meia hora mesmo Eu tenho que explicar A galera, eu vou estar fazendo Tem que explicar O meu show é à noite Eu sou uma pessoa noturna Só que Hoje eu cheguei do show Eram umas quatro, né? Quatro, cinco Aí eu A Ju passou, fez aparelho Fez drenagem E me drenou Aí eu fui tomar café Aí eu falei, vou pra academia Aí depois eu durmo E ainda vão dizer que foi sorte Tem como não, né, gente? Tem como não, né, gente? Ontem Eu falei pra galera Eu falei pra galera Eu queria saber aqui Deixa eu ver Eu vou contar Quantos dias certinho Pra falar pra vocês Eu fiz um anebo dia 5 de agosto, né? Eu tô Vamos ver aqui Fazer uma ponta rápida E era pra ter sido rápida, né? Eu sou muito ruim de conta Eu tô Eu tô entrando Eu tô no meio do terceiro Como é que é? Eu tô no meio do terceiro mês, né? Eu fiz a lipo Dia 5 de agosto Deve ter o quê? Uns 75 dias? Ou mais? Deixa eu ver Tá 77 dias Tô com 77 dias de lipo Terceiro mês, né? Tô fazendo só uma esteirinha mesmo Básica hoje Mas tem dias que eu Eu pego o treino Faço treino 77 dias de lipo Certo? É Eu tava Com 75 quilos Quando eu fiz a lipo Eu tava com 75 quilos Hoje eu fui pesar Eu tava com 56 Deu uma base de 19 e poucos Quase 20 quilos Eu emagreci E 77 dias E 77 dias 20 quilos Ai, Rodrigo Foi num baile em Assocção Capital do Paraguai E aí é assim, gente Ó O que que eu fiz? Fiz a lipo Mas a lipo Não é milagre, né? Fiz a lipo Depois seguia com a dieta Mais ligada Proteína Oi, Zeli Bom dia Pra quem não dormiu ainda Bom dia Diretamente de Maringá Para você Aí faço esteira É Fazendo acompanhamento também Pra regular os hormônios Que tem que ter E aqui, ó Na esteirinha Deu um tempinho E vai pra esteira Que hora você sai hoje, Ju? Uma hora da tarde, né? Deve ficar aqui até umas 8 da manhã Na esteira Aí quando for Até umas 9 eu tô dormindo Uma hora eu acordo Uma hora da tarde eu acordo E a gente vai Pro próximo show Aí A gente deve ser Que uma horinha de De voo, né? Aí a Ju já vai Fazendo umas drenagens No meu pé Eu vou dormir um pouquinho No avião Que é bom também Isso aí Cristiana Minha ideia foi essa Cortar o carboidrato E focar mais no aeróbico Né? Outra coisa Eu tô evitando comer à noite também Gente Fazendo jejum Né? Deu noite Eu vou lá Das 6 até as 6 da manhã Tô tentando Também não beber É difícil, né? Não dá vontade de doce Eu como um chocolate 70, 80% Não fico beliscando Também Coisinha aqui e tal Faço as refeições Tem que fazer E é isso Aí eu devo chegar lá À tarde Fazer mais uma drenagem Né? Antes do show Ainda dreno um pouquinho Fazer um inlib Pois é, Ana Paula O meu problema Também é esse A gente, como a gente trabalha De madrugada E eu tenho muita dificuldade Pra dormir, gente Eu realmente Tenho muita dificuldade Pra dormir E eu tenho que tomar remédio Pra dormir Eu sou Isso é uma coisa Que eu falo Assim, não Eu já Tipo, não Vai Maiara não vai tomar É Desde quando a gente começou A A Trabalhar A gente trabalha Bastante Então E água Boa, Deus Água, gente Ó Dormir É essencial Água Bastante água Eu tomo pouca água Mas assim Pelo menos Eu tenho que tomar Uns dois litros Dois litros e meio Mas o certo é Tomar uns três Né? Pra dormir, Eliane Eu vou te falar Que eu Praticamente Todos os remédios De dormir Eu já Conheço Mas tem vezes Que até o próprio Assim, dependendo do remédio Não derruba não As vezes Os remédios Tem gente Que Que dorme Com melatonina Né? Magnésio Eu não sabia Dessa Tem Tem a Melissa Né? Que também Tem vários Assim, né? Que funcionam Bem Tem Tem alguns Remédios Que funcionam Bem Mais naturais Mais, né? Prós-lip Qualquer Aquele Outro Mas Esses Mais Assim Igual Igual Vinga De rumba Vinga Dá mais Energia Pois é Os Obdem É o Pax, né? Também Estil Nomes Gente Que toma Rivotril Pois é Melissa Dizem que Que Ajudou Bastante Eu tomei Um tempo Melissa Melissa Foi bom Também Mas é Muito assim Depende Do dia Chá de Camomila Depende Do dia Depende Da responsabilidade Como é que foi Do que aconteceu No dia Depende Do que vai ser Meu dia No outro dia Aí É Ana Paula Monteiro Eu faço Terapia Já Mais de Quatro Anos Ana Paula Pois é Eu já ouvi Falar de Quetipina Também A gente Funciona Bem Com Que Terapia Triptofano Isso É É É Uma Enzima Não É Que É Encontrada Alguns Alimentos Não É Isso Quem Entende É É Coezima Q10 Também Sei Que É Bom Mas O meu problema Maior Porque Meu ciclo Cicardiano Ele É O contrário Mesmo Olha Olha Essa ideia Aqui Do Gabriel Muito Bom Mix De Chá De Maracujá Melisse Camomila Chá De Folha De Laranja Essa Eu nunca vi É Cada Organismo Gente Funciona De uma Maneira Tem Gente Que Ah Sim Núbia Ferreira Faço Sim A liberação Miofacial No meu Corpo Já faço Já tenho Pessoas Que fazem Já faço Essa liberação É ótima Mas não é Qualquer Um Que faz Não Tem Que Ser Uma Pessoa Muito Foda Pra Fazer Eu Conheço Uma Pessoa Eu Conheço Núbia Muito Foda Mesmo Derruba Mesmo Derruba A liberação Derruba Mesmo Somente Eu Que Tenho Essa Parte Aqui Como é Que tem Como que fala Esqueci Até o nome Essa parte Minha Como eu uso Bastante Nossa Quando eu faço Liberação Dá uma paz Soninho invertido O soninho Vai bater Lá Pelas Dez É isso Se for Esperar O sono Gente Se for Esperar Meu sono Assim Ele vai Bater Mesmo Real 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 Lá Pelas É Igual Ela falou Mesmo Pelas Dez Onze Meio Dia Uma Hora Da Tarde Já De Nossa Cláudio Comigo Você não Dormiria Essa foi Melhor Ah O prazo Olanto Nunca Usei Um beijo Peixoto Vai com Deus É Ó Sá 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 Lua Sampaio Cinco Sono Vigília Invertida É isso Mesmo Eu acho Que a Pior Coisa É você Ficar Na cama Tentando Dormir E não Conseguir É melhor Caçar O que Fazer Ou ela É um livro Ou o senhor Vai Rezar Né Boa Difusor Com óleos Essenciais Muito Bom Também Mas É um Como se diz É um plus Pra mim Só ele Não vai Mas eu gosto Muito Nem fazendo Vagando Do Do terra Eu tenho Em casa E uso Em casa Gente A Maraisa Tá super Bem de corpo Tá magra 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 Tá linda Pra não For Pass E ela Não sumiu Da academia Não Ela vai Na academia Direto Somalho Todo dia Não Somalho Quando dá Vontade Gente Alô Três Pontas Minas Gerais Foi Massa Demais Ser A Norte Amei Para com isso Ou outra Que Não misture Algo Com Remédio De dormir Gente Nunca dá Certo É Pra dormir Tem que ser No escuro Total Eu Tenho Um 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 tapa Olho Se ele Sumir Ai Meu Deus Meu coração Até Gela Eu Onde eu Estiver É ele Que manda Pessoal de São Lourenço Vocês acordam cedo Aí eu vou conversando com vocês Amanhã tem ganhão Isso aí Tô conversando com vocês Já foi meia horinha Já É Brian O tapa-olho E a naninha Gente eu tenho um cobertor Que eu não dou conta Eu tenho um Sabe aquele cobertor Ele é do que mesmo O meu cobertor Eu não consigo ficar sem ele Oi Gente eu posso ser o hotel que for Pode ser o hotel que for Melhor Hotel do mundo Se eu não tiver Com o meu cobertor É uma coisa Eu já fiz terapia por causa disso Tá gente Não é Sabe o que que é É uma mantinha Sim Onde eu vou Levo ela Mas Mas aí Eu já entendi Na verdade É porque É uma referência minha Qualquer lugar que eu for Todo mundo Precisa de uma Referência Por exemplo Tem gente que leva Foto Né Tem gente que tem foto da família No trabalho Tem gente que Aí E pra mim Tipo Como a gente viaja muito Que Me traz Né Que me traz Assim um aconchego Me remete A segurança É É a minha amantinha Gente É A minha naninha Vou falar A naninha dela A naninha É Tem que ter Porque Quanto tempo Eu estou acordada Eu acordei tarde Hoje Eu acordei Era o que Umas seis Né E fui dormir Tarde Hoje Ontem Né Fui dormir Era as oito Da manhã Acordei Umas Assim Na verdade Eu Aí Dormi Até um Eu dormi Das oito Até um A uma Duas Três Aí fui pro avião Dormi um pouquinho No avião Aí Vim Dormi um pouquinho Também Aqui no hotel Aí acordei Umas seis Aí Na hora que eu Acordo Eu tomo café Aí eu falo Agora acordei Eu tomo café E a vida segue Até Mas eu acordei Umas seis Da tarde Assim Que eu Que eu comecei Mesmo A vida Não Foi sete Não Eu comecei Eu sempre acordo Quando eu Real Real Quando eu começo A arrumar Sete Então tem Sete Oito Nove Dez Onze Doze Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Então Vai dar umas treze Hora acordada É o normal Não é? É Mas como amanhã Hoje eu tô mais Hoje eu tô mais Tempo acordada Mas não fico Tanto tempo Acordada Não Eu durmo Bem Pelo menos É O café É o café Eu acordo Eu sou Viciada Em café Meu Eu acordo E tomo café Bastante café Até Até por isso Que eu sou Aí eu resolvo Tudo Tudo que eu tenho Que fazer Aí eu faço Faço Não Agora eu vou dormir Eu não tenho Um horário Estipulado Aí eu vou dormir E esse horário Não tem rotina Que fala Minha rotina Depende muito Do meu trabalho Depende do que Eu tenho que fazer Ah, eu quero Voltar sim Com as lives Do livro Até pedir Indicações Isso A Vanilce Oliveira Falou É que com a agenda Do show Não tem como O seu sono Funcionar certinho Justamente Porque tem dias Que a gente Entra Às 11 Tem dias Que a gente Entra no show Às 2 À 1 Tem dia Que a gente Entra Às 4 Da manhã Então Aí tem dia Que eu não tenho show Mas aí eu tenho Um programa de TV Que começa cedo Que começa às 9 Já gravando Aí tem outro Que às vezes Já começa à tarde Mas eu sou Eu funciono Muito bem É Da Assim Das Das Sete horas Da Da noite Em diante Assim Eu É o horário Que eu mais gosto De fazer Minhas coisas É Aí eu vou Encaixando o som No horário Que É gente É a vida A vida A vida não é fácil Né Que pelo menos Aquelas Eu não nasci herdeira Né Eu trabalho Pra caramba Muito pelo contrário Eu nasci guerreira Então A gente procura Da melhor maneira A gente encaixar O sono Na hora que A gente tem as possibilidades A gente não tem compromisso Né Mas eu vivo bem assim Tá Eu acho que tem gente Que trabalha Muito mais Que eu E que dorme Muito menos Que eu Eu acho Vou descansar Ele Agora eu vou Descansar Porque a meia horinha Eu já tô na cama É A gente tem que se adaptando Né Porque Tem que trabalhar E tem que ter Tem que ter saúde Né A Mari A Mari Né Vou te passar A rotina de sono Dos gêmeos Assim Se você dorme Deixa eu te falar Mari A rotina de sono Se eles Se eles ficarem Acordados De madrugada Eles vão Me adorar Que a tia A gente brinca A gente brinca lá em casa Né Quando a gente tiver Filho Espia a minha mãe Na live Fala pra eu Que a mamãe Aoi Franci 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 Lima Um beijo Ju tá aqui cuidando De mim Roubela um pouco De você Mas logo Ela volta Sei quando Que eu tô querendo Deixar ela pra sempre Aqui Mas um dia Ela volta Fabiana Na China E no Japão 14, 15 horas De trabalho Caraca Trabalha lá Eu trabalho Gente Meu trabalho É uma hora e meia No palco Né Se a gente for Falar assim Quanto tempo Você trabalha É uma hora e meia No palco Mas Pra estar uma hora e meia Nesse palco Dá tanto trabalho As pessoas Não tem ideia De como é Tipo assim Nossa A vida do artista Deve ser fácil Pra você fazer Uma hora e meia De trabalho ali Uma hora e meia Né Você tem que fazer Tantas coisas Pra você estar Uma hora e meia No palco E assim De um tempo Pra cá Eu coloquei Uma prioridade Desde que eu fiz ali Eu coloquei Uma prioridade Porque eu tava Bem cansada Mesmo Por causa do trabalho Eu tava esquecendo Um pouco de cuidar De mim Cuidar da minha saúde Cuidar do meu bem-estar Da minha autoestima Que eu acho que é muito importante A gente precisa se cuidar A gente precisa se cuidar E aí Agora eu tô tentando Encaixar Tá dando trabalho Tá dando mais trabalho Ainda Mas eu tô tentando Encaixar As coisas que eu gosto De fazer pra mim Também Dentro dessa vida Que é Né Que é o meu trabalho Então eu também quero cuidar de mim Só que realmente Eu tenho que cuidar Hoje eu tô cuidando Aqui em Maringá Né Mais tarde eu vou estar Em Santa Cruz No October Tem que dar um Lá eu vou dar um jeito De cuidar de mim também Amanhã é Minas Gerais Dá um jeito A gente vai se adequando Oi Kéz Bom dia atleta É É que as pessoas Vê uma hora e meia Ali no palco Mas não sabem Tanto que Que pra você Tá uma hora e meia No palco ali O que que envolve Né Graças a Deus A gente tem uma equipe Hoje A gente Tá num nível assim De equipe De Minha irmã também A gente tá numa fase Muito Muito gostosa De ir pro show De se divertir De tá alegre De tá Não De tá leve Né A gente tá se divertindo Muito no palco Então Eu acho que você tem que fazer O seu trabalho feliz Né Você tem que trabalhar Com aquilo que você ama E aí Com certeza Depois que eu Que eu emagreci Agora Eu emagreci 20kg Né É bastante Né Eu ainda Já tô melhor Acho que eu vou emagrecer Mais ainda Quero emagrecer mais Mas tá tudo Muito bem Tá tudo leve E vai ficar mais leve Bom dia Pra quem chegou agora Obrigada Obrigada Agora Quando for pra Goiânia Eu vou treinar Você Se Deus quiser Eu vou ver O vosso conserto Em Portugal Realizar meu sonho Carol Vai ser lindo Olha gente Pra quem não sabe A gente já lançou Nossas datas De 16 a 7 de fevereiro A gente vai estar em Portugal Dizia 16 a 7 de fevereiro De 2024 Vai ser lindo A gente poder reviver O momento Nosso DVD Todos os portugueses Brasileiros Estão super convidados Alô Lari Ferreira No foco Minha Irmã Bora Gente O programa do Bial Foi incrível Estar com o Bial É massa Mas Eu não sei ainda A data que sai A hora A gente tá na divulgação Do DVD Do Album Na Europa E tá muito legal Ainda vem muita coisa Ainda Vem muitos programas Ainda Que vocês vão assistir Trabalhar pra ficar aí Que contratar o show Da Mari Maraíza Haverá sinais Ainda Mendonça Deus te ouça Não desista De você Não sei na musculação Jogar de tênis Ai meu Deus Ana Rosa Espíndola Fui Beijo Ô Ney Por que que eu tô solteira De novo Fazer o que Né Tamo solteira Fazer o que Né Ficar nessa sofrência Não tem o que fazer Focar no trabalho Gente Vocês viram que a surta Está subindo No Spotify Tá super legal Exposta do público Tá gostando demais No nosso sur A gente tá sentindo Tá massa A surta Realmente vai surtar Muita gente Vai ter muita surpresa Ainda esse ano Ainda muitas novidades Vocês viram que a gente lançou Ontem uma música Com o João Bosque Vinícius Da noite Uma regravação Alô Raimundo Tava te procurando Ontem Onde você tava Hein Tô te procurando Dá-se a Almeida Pereira Você vai ser mãe De uma menina Você Adivinha Como é Você Como que vê o futuro Bem Os óvulos Estão congelados Então Pode vir menino Pode vir menina É É Sensitivo Evidente Evidente Teve lá Quase dia 23 Ia ser bom Pegar fogo Aquele homem Eu tô treinando Eu tô treinando Pro navio Gente Vocês acham que eu sou besta? Tô treinando pro navio Que eu quero ficar só de biquininho Vou usar só um tapa sexo Assim ó Eu sabe aqueles biquini bem fiado mesmo É isso que eu quero ficar o dia inteiro No sol Aqueles biquini branco Késia Tudo isso aí pra março Hein gente Haveram os sinais Viu Késia Vamos treinar de biquini Fio dental Vocês irão me ver Vocês ainda vão me ver de fio dental Só o fio assim ó Ai ai Bem Isso aqui Essa eu já sou metida Baixinha e gordinha assim Imagina eu De fio dental Não Ai que Adoro Eu acredito que tem gente já Me confundindo com Maraíza Lucas Marcos Seu namorado não fica com ciamês Não Ciamês O que que é ciamês? Seu namorado não fica com ciamês? O que que é ciamês? Ai É ciúmes Gente Estou solteira Estou fechada Para balanço A gente já está no final Desenvolvendo o mesmo Né? Falta só dois meses Para acabar o ano Por favor Não vamos Ninguém quer arrumar namorada agora Não é o momento A gente tem as festas de final de ano Que a gente já tem que Contrar com a família Não quero apresentar ninguém Ah é Pois é Tem quatro dias que a falava da igreja Que Podemos ir É Pois é Pegar a data certinho Mas hein Tem Natal Não estou afim de passar De novo Tem que apresentar Alguém Ai não Eu vou Esse ano ainda vai ser a mesma pergunta Aquela tia chata né Que a gente sempre fala Cadê os namorados? É Dia 31 de dezembro Eu não vou ficar esperando Nenhum presente Nenhum nada Não preciso ficar Gastando energia Pensando Ai será Para onde nós vamos amor? Primeiro que eu vou estar trabalhando No melhor lugar do mundo Pelo amor de Deus Eu ganho um presente De aniversário E de virada de ano Feroz né Que eu acho que todo mundo Queria estar no meu lugar Eu nem Nem sei o que eu posso chamar De trabalho Nós vamos passar Nosso rebeão Em Fortaleza Né Cá entre nós Já estamos bem Então Não precisamos de mais nada E ai vem O carnaval Ano que vem E ai tem Navio Tem Os shows da Europa Que é claro Que a gente vai dar Umas folguinhas Por lá Vamos deixar assim Fechado para a balança Até março Qualquer coisa A gente emenda Mais um ano Não tem nada Olha Nessa conversaiada Nossa gente Que é o negócio De conversar Né 49 minutos Faltam 10 minutos Para eu terminar Minha caminhadinha Do dia Já entreguei Conversando com vocês Está aí Só ouvindo Vamos passar A veada Em Fortaleza Vai ser ótimo Vamos Fechado Para a balança E sem dar satisfações A ninguém Priscila Fechou 2024 É o ano Da Maia Maraíza Se esse ano For nosso ano Imagina o ano Que vem Né Mari Vamos deixar assim Que está garantido Que a gente está Vencendo na vida Né Né Mari Porque antes Só Do que mal acompanhado Né Mari Gente O navio Vai ser top Demais Ó O Fernando Já comprou Vai ser top Demais Mas vai ser top Demais O navio O navio Vai ser top Demais Gente Pelo amor De Deus Só Só As mulheres Top Do Brasil Pra mim É indiscutível É indiscutível Que já é sucesso E aí Temos um João Gomes Temos um Denis Tem um O navio é meu Vou voltar onde eu quiser Na hora que eu quiser Ah Gente Internet Aqui Eu estou aqui Embaixo Gente Gente Esse povo Que lê as cartas Fala tanta coisa Uma vez Eu fui numa mulher E levaram Uma mulher Aí Ela falou assim Sabe esse rapaz Que você está namorando Isso já faz gente Vai ter uns Uns Dezoito anos Isso tá Eu falo Sabe o rapaz Que você está namorando Ele é o homem Da sua vida Tem que casar com ele Ela falou assim Embaralha de novo Aí Não é Ele não é Sabe dessa Júlia De quanto é essa Ai meu Deus Sou uma vez Uma amiga minha Pô Vamos lá Que eu vou te levar Vamos lá Eu vou tirar Vou lá Ler minha Minha sorte lá E tudo é a sua Aí fui lá Ela começou a tirar O baralho Eu já tenho uns Dezoito anos Aí Ela falou assim Sabe esse rapaz Que você está Com ele Agora Estava de rolinho Com o rapaz Ele é um homem Da sua vida Você tem que casar com ele Eu falei Moça não Embaralha de novo Embaralha de novo Pelo amor de Deus Volta aí Peraí Não Tá errado Aí eu embaralhei Eu falei Ela Não é assim Ele gosta muito De você Eu falei Mas moça Pelo amor de Deus Embaralha de novo Embaralha Quem me separou Aí é muito engraçado Né Aí passou-se o tempo Passa o tempo Né Passou-se o tempo Acho que foi ano passado Eu fui fazer show Em algum lugar Em alguma cidade Quando eu olho pra baixo O homem lá Me dando tchau Lá de baixo No meu show Eu Dando tchau pra ele Fica aí Fica aí Fica bem aí Me vendo aí Tá tudo certo Embaralha de novo Gente Não Já ouvi cada coisa Vai casar Vai separar Vai ter filha Esse ano Vai ter filha Ano que vem Vai não sei o que Vai não sei o que Vai separar Pelo amor de Deus Embaralha de novo Ainda dá tempo Ó Baralha de novo Quem vai separar Quem vai separar Vai separar Imagina Senhor Senhor Obrigada. Queiram assim, disseram que eu ia casar com um velho rico e não deu certo. Queima esse baralho, amado. Ai, gente, engraçado demais. Só Deus sabe de todas as coisas. Eu dou moral no dia que elas me embaralharam e ver o nome da Mega Sena. Na verdade, quem muda o destino, só Deus sabe, né? Mas o destino quem faz é a gente, né? Ah, menina, eu dormi e você estava cantando no show. Eu acordei e você está na esteira. Que hora você dorme? E aí, graças a Deus. Igual as videntes que apareciam na minha escola. Todo mundo ia virar adulto rico e viajar o mundo. Mas essas daí eu até gosto. Quando faz uma boa projeção, assim. Quando fala pra você, olha, você vai viajar o mundo. Conhecer, vai ficar... Aí eu falo, eu recebo. Eu recebo agora. Em nome de Jesus, está tudo recebido. Mas não... Não era ele o homem da minha vida, gente. Não era. Está comprovado já. Hum, hum. Já. Hum. Já casou, já tem filho. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Ó. Então, diz que era esse ano que uma de nós duas ia engravidar. Ninguém engravidou até agora de nós duas. Alguém falou mesmo que uma de nós duas ia engravidar esse ano. André, tem previsões que só Jesus... Eu vou entrar, gente, eu vou chamar essa Lene e vou fazer falar assim. Puxar ao vivo aí minha previsão. Eu vou falar pra... Você vai ver como é que faz. A Lene... Eu sou amiga dela. Ela é muito gente boa. Gosto demais dela. Vou chamar ela no qualquer dia desse pra gente fazer uma previsão aqui. Ao vivo. Cara na cara, assim. Aqui no FaceTime aqui. Fazer as minhas previsões do ano que vem. Mentira, Lene, que você está aí. A mulher está ouvindo tudo que a gente está fazendo aqui. Pois é, Lene. É brincadeira, Lene. Não vou falar nada. É brincadeira. Não, não quero saber das previsões. Eu acredito em você. Não quero. Não, não, não. É brincadeira, Lene. Vou te esperar. É no meu show. Dá pra você ir no show do Vila Caldo. Não, a mulher está bem na live. Parece que sente. Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu vou sair agora. Falta só um minuto pra encerrar. Ai, Lene. Será que nós é a amiga? Pois é. Gente, acabei meu treino. Obrigada, Resenha. Lene, te amo, viu? Por favor, faz as previsões maravilhosas pra mim, tá? E se vier alguma coisa ruim, você embaralha de novo. Porque não é. Não é pra mim. Eu não recebo. Só recebo coisa boa. Vou fazer com você igual eu fiz com a mulher lá de trás. Ela entrou agora, né? Tô contando pro povo aqui que uma vez eu fui ler as cartas. E a mulher... Hein, Lene? Tô contando aqui que uma vez é uma mulher. Já faz um tempo isso. Já tenho quase uns 20 anos. Foi tirar as cartas pra mim. E disse que... Ela virou. E eu tava de rolinho com o rapaz. Ela olhou assim e falou assim... Esse é o homem da sua vida. Você tem que casar com ele. Eu falei... Nossa... Não é não. Embaralha de novo. Embaralha de novo que não é. Vou fazer isso com você. Vou ficar, ó... Embaralha, embaralha. Pode embaralhar. Tira de novo. Tira, 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 tira de novo. Só aceito previsão boa pra minha vida. Viu, Lene? Só previsão boa. Se quiser, me dá... Vamos só ler rapidinho. Ah. Só aceito previsão boa. Você veio aqui? Só recebo. Aham. Só tô recebendo previsão boa. Lene, te amo. Vai no show do Vila Calde. Tá bom. Leva, então. Você... Leva, então, já que... Ih, tá fechado. Oi, gente. Será que abriu hoje ou já é domingo, né? Hoje é sábado. Sábado. Nossa, mas o próximo dia... Tem que abrir mais na aula. Abre hoje? Abre hoje também. Ah, eu sou aqui. Amém, Lene. Eu recebo e te devolvo. Vou ser feliz e você também. Você já é. Nós já somos, né? Tem que ganhar a preenche. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.